Uma editora de Itajaí lançou um livro muito, muito interessante. É o primeiro livro da série Bebê Bilíngue, intitulado de Drusca. A coleção é para crianças de 0 a 5 anos de idade, com conteúdo em português e inglês. A obra propõe um jogo de palavras que seduz pela musicalidade e instiga a criança a gostar de ler. E para falar mais sobre essa ideia, a gente recebe aqui a autora do livro, professora Adair Aguiar Nitzel. Boa tarde, seja bem-vinda, professora. Tudo bem? Tudo bem. De onde que surgiu essa ideia? Então, eu sou professora de literatura da Univale, do programa de mestrado e doutorado em educação. E eu trabalhei já bastante tempo também na rede estadual de educação, como professora de literatura. E durante esse tempo todo, como professora de literatura, nós sentimos sempre muita dificuldade de nós termos um material de qualidade e bom para as crianças da educação infantil. Porque nós temos muitos livros, né? Para a educação infantil. Mas a questão também é a qualidade. É um livro que seja concebido como arte, porque literatura é arte e precisa entrar como arte na escola, né? E a ideia do bilíngue, porque nós estamos num período de que muitas escolas fazem uso do ensino do inglês. E ele não é só bilíngue, português e inglês, ele tem a versão português-francês também. Olha, que legal. E a ideia é de que a criança, nós sabemos, quanto mais cedo ela aprender uma língua não materna, né? É melhor. Vai ser difícil uma pessoa de 30, 40 anos aprender tão bem uma língua estrangeira do que uma criança, né? Existe uma plasticidade do cérebro que permite que essa criança aprenda com muito mais facilidade essa língua. Ô, professora, e assim, quando a gente fala em criança, né? De 0 a 5 anos, tem uma faixa etária aí que é antes da alfabetização. Isso. Então, como... A gente deve estar se perguntando, né? O pessoal de casa também. Como isso, né? Como que a gente vai falar de um outro idioma e de leitura e de literatura para crianças que não foram alfabetizadas ainda? Então, o primeiro passo é o pai, né? A mãe e a professora contar a história para a criança, né? E também a gente lida muito com a possibilidade da criança manusear o livro, porque quando ela vê as ilustrações, ela acaba criando hipóteses sobre o que está acontecendo. E ela entra no reino da leitura e da literatura por meio das imagens. Por isso que a gente tomou muito cuidado, né? Com as imagens do livro. Quem ilustrou é uma igressa do Calda Univale, que é a minha filha hoje, a Mariana Guiar Neitzel. Minha filha hoje e sempre, né? E a Mariana está fazendo belas artes em Curitiba. Então, esse é o primeiro trabalho dela... Minto, o segundo trabalho dela que está sendo publicado. Olha, que lindo. Posso ver, professora? Por favor. Então, a criança, ela vai entrar nesse reino da literatura, primeiro, em contato com a obra, na relação dela com a imagem. E, segundo, escutando o pai, a mãe, a professora contando histórias para ela. E a língua inglesa, como o texto está debaixo da língua portuguesa, o pai que quiser ler para a criança, a criança vai fazer a associação, à medida que ela vai se alfabetizando, da língua portuguesa com a inglesa. E não são palavras, né? São textos. Textos com os quais ela vai se relacionar, porque é sobre uma cadela. Toda criança adora animais. É verdade. Então, ela vai aprender a língua inglesa com muito prazer. É uma narrativa gostosa, né? É uma narrativa, isso. E na narrativa, a gente sabe qual é a belezura de aprender uma língua inglesa com a narrativa, né? Nós temos o sujeito, o verbo, o predicado. Nós temos a estrutura completa da língua. É diferente de você ter um livro com só as cores, só os objetos, que não é assim que a gente aprende a falar, não é? É verdade, é verdade. E aí, os pais, por exemplo, né? Que não sabiam disso, que existe essa... Essa literatura para bebês. Que existe essa literatura e também que eles podem lançar mão de ferramentas de contar histórias, desde que a criança é bem pequenininha. Isso pode acontecer, né? Isso deve acontecer, né? Isso deve acontecer, porque todos os estudos sobre leitura que nós fazemos, né? No país e fora, já comprova que a contação de histórias pela família, pela escola, é o start para a criança ser leitura. Se ela, até os cinco anos, ela desenvolver essa internalização da leitura, se ela tiver o livro como brinquedo... Porque a gente, estamos entrando na semana da criança, então os pais pensam muito em comprar brinquedos para a criança. Mas nem todos pensam em comprar o livro. E a ideia é que o livro entre na vida da criança como um brinquedo. E não como uma obrigação, porque normalmente é como entra, né? Exato. Então, a questão é como entra, né? E aí já vem uma carga negativa, né? Porque tem que, tem que. Tem que não. Então, a criança vai ganhar o livro, vai ler com o pai, com a mãe, com a professora, e esse livro vai estar presente na vida dela como o brinquedo está. Maravilha. Obrigada, professora, pela entrevista. Parabéns, lindo trabalho, lindas ilustrações, linda ideia. Pela editora da Univale. É, com certeza. E está disponível também no site Amazon e no espaço físico da editora da Univale, que fica na frente da Biblioteca Central, aqui em Itajaí. Então, está certo. Obrigada, professora. Obrigada pelas informações e sucesso aí com o livro. Obrigada.